Alô? Arthur? Tá ligando de ventilinha, né? Sim, ué, você tá com telefone? Como é que eu vou ligar pra você se não tem telefone? Vai, mexe aí. Alô? É o Arthur? É. Arthur, você pode trazer um palco pra mim? Tá bom. Tá? Bem rápido. Tá bom. Tchau, um beijo. Tchau, beijo. Eu dou a mão aí, tá bom? Tá bom. Ah, tá virando o palco. Cuidado, vamos usar o palco do Carlinhos. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.